Este tipo de guarda, me gusta muito, assim, muito, e sempre o oponente trabalha com a mano, com o braço, por abaixo, por abaixo, isso, aqui, isso aqui é, começa a trabalhar para passar agora, isso, isso, ai, ai, la coluna, ai, mira, me gusta muito isso, estou aqui, tranquilo, e gana, isso, primeira coisa, quando eu comece a trabalhar, eu faço isso, sempre, isso, ai, o que eu faço, pelo mesmo lado, estou aqui, eu faço isso, agora, com a outra pedra, eu vou empurrar, isso, agora, o melhor, eu faço isso, ou, isso, normalmente, todos, joga, o braço para o outro lado, porque, estou fazendo isso, e ruga para o outro lado, para aliviar, ai, não é mais nada, ai, eu faço isso, o rio, aqui, e agora, assim, porque, se estou assim, sobe, ó, assim, levanta, só um pouquinho, todo, todo, bem, está complicado, não é mais nada, eu vou tentar ser mais, tranquilo, gana, uma, isso, e eu faço isso, passa, pronto, passa, me rola, um, troca, um, rolando, normal, Tá pra trabalhar? Vamos! Um, dois, três! Vamos!